Preso Franco Pedro da Silva, de 23 anos de idade, suspeito de plantar maconha no quintal da casa dele, lá em Porto da Polha, irrigando com o Rio São Francisco. Ah, riozinho bonzinho. Mostra aí, vá. Olha a baleta pessoal da Polícia Civil da cidade de Porto da Folha conseguiu prender Franco Pedro da Silva, de 23 anos de idade, no povoado Lagoa Redonda. O suspeito plantava maconha no quintal da sua própria residência. Os agentes estavam em diligência relacionada à investigação sobre o tráfico de drogas na região. Ao se deslocarem a terra referida à casa, foi constatada a informação. Franco já havia sendo investigado por conta do seu envolvimento em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, segundo o delegado Alexandre Felipe Andrade Monteiro. E a cara a gente vê que é a cara de maconheiro. Não tem nem a cara. A cara a gente conhece, ó.